Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, se me torne o outro lado, eu vou te dar uma vez. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL O que eu queria fazer? A CIDADE NO BRASIL Let me call me up I know I get the dance But I do it for kids I never have to I'll hand it to you I'll hand it to you I'll hand it to you What's about to give me some future To just make me jump in Shame on you To give me some love What's about to give me some future Then just make me jump in I know I know I've been Muita gente está aqui. Vários não foram. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL